Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje vou falar aqui com vocês a respeito de alguns cuidados que você pode ter com a sua arma de ar comprimido principalmente as que tem oxidação negra. Vamos lá, por favor fica até o final e é um prazer novamente estar aqui com vocês. Como eu havia prometido para vocês, vocês se lembram na nossa T4-410 que ela estava com uma corrosão aqui em cima, uma corrosão até que ela estava profunda. Gostaria de falar uma coisa do fundo do coração. Não existe nada mais saudável do que você cuidar do que é seu. Isso é muito importante, independente do que seja. Pode ser uma coisa mais simples e banal, até uma coisa caríssima. É muito importante você cuidar do que é seu, porque custou dinheiro para você comprar esse produto. Custou suor na sua cara, suor no seu rosto. Então é muito bacana você tomar certos cuidados com o seu produto, com os seus bens materiais, vamos dizer assim. Gostaria de dizer também que tudo é possível, tudo é possível você mesmo fazer. Desde que você tenha boa vontade, que você tenha esforço pessoal e que você goste. Porque se você também não gosta, não adianta você tentar fazer. Mas o cuidado que você pode ter com as suas armas é tão simples e tão fácil que vale a pena você fazer. Não existe nenhum esforço fenomenal, nada demais em você fazer isso. São coisas simples que se você se esforçar, você vai fazer com bastante carinho, vai fazer com bastante cuidado. E se você for uma pessoa caprichosa, com certeza você vai ter um produto final muito bacana. Olha só como a nossa T4-410 ficou show de bola. Sem nenhum ponto de ferrugem, nada. Voltou a praticamente ser uma arma nova, tá? E com pouco tempo, coisa de meia hora, você consegue fazer uma limpeza básica, uma restauração básica, sem dificuldade. O que você precisa? Olha só, você vai encontrar na sua casa vinagre, né? Pode ser qualquer tipo de vinagre que você encontra. Com certeza, na cozinha da sua esposa, deve ter bombril ou palha de aço. E com certeza também, se ela faz unha, ela também vai ter aqui algodão para você fazer o tratamento. E você sempre também tem que ter um pano velho aí na sua mão para você fazer uma limpeza bacana, né? E também, um óleo lubrificante, pode ser qualquer um, tá? Eu uso isso daqui, mas pode ser qualquer um. Então, você precisa fazer uma limpeza breve na sua arma. E não tem nada melhor para fazer uma limpeza breve na sua arma do que vinagre. Vinagre com palha de aço, você molha a palha de aço, você consegue passar em qualquer parte de metal e você vai tirar toda a ferrugem. Só você passando devagarzinho, vai passando devagarzinho e vai soltando toda a ferrugem, todo o defeito que tiver na sua arma, principalmente nas partes que são oxidadas. A desvantagem de você fazer isso com uma palha de aço e com o vinagre, é que você vai provavelmente perder o brilho, tá? Você vai perder o brilho ou às vezes até chegar em uma decapagem profunda, tá? Mas você tem que fazer isso. Se tiver profundo o seu ferrugem, você vai ter que fazer até tirar toda a ferrugem mesmo, porque não pode ter ferrugem para você fazer esse tratamento, tá? Infelizmente, infelizmente, eu não tinha o produto ideal. Esse aqui é o Breast Black, tá? Que é da Birchwood, tá bom? Bom, ele é usado para latão, para bronze, ele é usado para escurecer o latão e o bronze. O certo seria o Pé-Lma-Blue, desse jeito aqui, ó. Pé-Lma-Blue, desse jeito. Mas quando você não tem o cachorro, você casca um gato. Isso aqui também resolve, tá? Se você tiver o Breast Black, também vai resolver o seu problema. Então, depois que você faz uma prévia decapagem, que você retira todo o ferrugem, retira todo o excesso, você faz a aplicação do Black Press, que ela vai escurecer as partes de metal. Vai ficar escurinha, bonita, como vocês estão vendo aqui, ó. Bonito, 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 bonito. Depois que você aplicou o Breast Press, você vai lavar novamente com água corrente fria. Você lava com água corrente fria. Tira o excesso desse Breast Black, né? Ou do Pé-Lma-Blue, que o Pé-Lma-Blue é uma oxidação a fria para aço, tá? Então, o Pé-Lma-Black é para aço, é o mais indicado. Mas se você não achar, pode ser esse aqui também. Vai resolver. Depois que você lavou ela, você passa esse Pé-Lma-Blue em pasta, tá? Em pasta, você passa, ele vai dar um pequeno azulado e você vai passando, passando até ficar bem lisinho e show de bola. E depois, gente, é fácil. É só pegar o algodãozinho aqui, ó, molhar com o óleo lubrificante e passar em toda a superfície metálica da sua arma. E também nas partes de plástico ou de ABS da sua carabina. E você vai ter uma carabina nova, zerada, sem nenhum defeito. Qualquer amigo seu, na hora que vê, vai baixar com uma carabina zero que acabou de chegar na caixa para você. Então, se você for uma pessoa caprichosa, se você for uma pessoa que tem vontade de fazer, você vai fazer isso rápido e muito bem feito, tá? Olha só como ficou essa T4-410 aqui, depois desse tratamento que eu fiz. Se vocês lembrarem, ela estava totalmente enferrujada. Olha, ficou nova, nova, nova. Então, se você quer saber como eu fiz isso, por favor, fiquem até o final do vídeo que vai ter o passo a passo como eu fiz aqui e vocês vão gostar. Tchau. 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 Então, pessoal, é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.